Sr. Presidente, eu pedi licença aqui, peguei com o colega deputado Carlos Jordi algumas notícias de jornal. Talvez seja aí o deputado do Rio de Janeiro que mais tem acompanhado de perto as injustiças e perseguições que ocorrem contra Daniel Silveira. E olha que interessante aqui. Rosa Weber dá 10 dias para a presidência da República explicar perdão a Daniel Silveira. Contra a justiça. Indulto beneficiou José Dirceu, condenado no Mensalão no governo Dilma. Relembre. E o filho dele está aqui hoje. Indulto de Temer dá perdão de pena a condenados no Mensalão e da Lava Jato. E esses indultos aqui não foram tão polêmicos quanto, né, empresário do colega Alberto Neto, quanto o que está sendo dado agora a Daniel Silveira. Será que o problema é que tem que ser corrupto e vagabundo para receber o indulto e não acontecer nada? E pergunto aqui, Luiz Lima, o que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder o STF? Será que o STF vai ousar em descumprir um indulto presidencial, coisa que nunca aconteceu nesse país? E outra coisa também. Eu acredito que hoje o sentimento que se tem dentro dessa casa é que Daniel Silveira, caso fosse posto novamente em votação um processo sobre a suspensão do seu mandato, cassação, seja lá o que for, eu não sei se teria voto suficiente, não. Porque já falei isso daqui. Alguns deputados falavam na Rádio Corredor, nível boato, que a ideia era só dar um susto, que seriam uns poucos dias. Eu votei contra a prisão do Daniel Silveira. Mas o que eu estou querendo dizer é que o STF já extrapolou em muito essa sanha persecutória. Se chegar aqui, deputados, se a gente sair na rua aqui e uma pessoa der um tiro na outra, o assassino não pega oito anos e nove meses. Em Santa Catarina eu lembro de um caso que um bandido, um traficante, foi preso em flagrante com a R-15 na mão e no dia seguinte saiu na audiência de custódia e vão prender uma parlamentar por falar imunidade parlamentar garantida na Constituição. E relembro aqui, a imunidade parlamentar era deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Para o texto, capitão Alberto Neto, ficar ainda mais claro, teve uma PEC em 2001 que inseriu a palavra quaisquer. Então nós somos, civil e penalmente, isentos de qualquer tipo de ação por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quer você goste, quer não. E a tacada de mestre para concluir, presidente. Jair Bolsonaro colocou a própria decisão do Alexandre de Moraes no seu decreto de graça a Daniel Silveira. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da república. Podemos gostar ou não gostar. A gente vai querer ver se o STF vai ter a coragem de tentar passar por cima de um indulto presidencial. Eu torço para que isso não ocorra, porque essa instabilidade não é bom para ninguém. Isso daí não é uma briga de um poder contra o outro, não. Todos têm que se ater à Constituição se quisermos viver em harmonia. Muito obrigado, presidente.